A rodada de negócio? Como que funciona a rodada de negócio? Vamos fazer uma breve apresentação aqui do Dightway AI. Vamos falar um pouquinho dessa rodada, dessas soluções que nós temos para a inteligência artificial no varejo. Depois, cada empresa que está aqui presente vai falar um pouquinho, vai falar um pouquinho de qual é a solução que ela tem. Tem soluções incríveis aqui, pessoal. Então, quem está conhecendo a primeira vez, está participando do evento Dightway AI, vai ver quantas coisas legais são todas as empresas associadas. E depois, nós vamos ter um tempo para falar gostou de uma dessas soluções, gostou demais de uma solução? Não tem problema, você vai poder interagir com esse pessoal. Vai poder entrar nas salas de discussão com essas empresas e poder tirar dúvidas, conversar, falar um pouquinho mais sobre a solução, sobre os resultados, sobre o que for de interesse de vocês. Então, esse evento, um evento que nós estamos fazendo aí, a segunda rodada nossa desse tipo de evento, um evento para mostrar que tem muita coisa boa funcionando, que você que está no varejo, que quer experimentar solução de inteligência artificial já, e falar, pô, mas eu não tenho aqui para desenvolver, eu não tinha essa ideia ainda, já tem gente que pode promover, trazer essas ideias para você. Então, vamos começar? Ah, vamos lá falando, eu vou abrir aqui essa apresentação falando de varejo competitivo com inteligência artificial em todos os processos, e é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver inteligência artificial sendo aplicada em vários processos, em vários lugares diferentes. Então, você que está aí nos acompanhando agora ao vivo, na nossa conversa, fique atento, fique ligado, vocês vão ver coisas muito legais. E o varejo, a gente está falando do varejo 4.0, ele está acontecendo, ele está acontecendo. Eu vou falar um pouquinho do que tem acontecido no mundo do varejo, do varejo high-tech aqui, e também trazer um pouco do preâmbulo para você acompanhar essas grandes soluções que nós vamos apresentar hoje, soluções que já estão prontas, soluções que você pode, se você falar, pô, é essa que eu preciso, é só conversar com essas empresas que vão estar aí mostrando o que elas estão fazendo de melhor, e coisas incríveis, tá, pessoal? Antes de começar, queria só trazer, né? Esse é um panorama legal aqui de mostrar como o varejo, tanto no mundo físico como no mundo virtual, tem feito uso de altas tecnologias, a maioria delas já ligada à inteligência artificial, ligado à questão de realidade virtual, metaverso, né? Então, se for ver aqui, primeira grande questão aí ligada ao mundo virtual, é que o mundo virtual permite que eu tenha uma maior interação com o produto físico, eu tenho mais interação, a experiência do cliente hoje está sendo melhorada com uma combinação de eu vou querer comprar algo, mas eu consigo muita informação, uma interação antecipada com o que eu quero comprar, mesmo que seja um produto físico. Depois, tem um outro elemento muito interessante da logística reversa. Eu consigo garantir com a informação maior rastreadibilidade dos meus produtos, saber o que está acontecendo, desde onde ele é da origem, de onde ele é produzido, até a entrega final. Terceiro ponto, eu posso decidir, eu tenho mais ferramentas, mais informações para tomar decisão, isso faz com que, muitas vezes, eu consiga, dependente de eu for comprar num canal físico ou num canal digital, mas no mundo físico, se eu quiser comprar num mundo físico, eu tenho informação lá fácil para poder tomar essa decisão. Descomplicado, nós estamos criando cada vez mais com essas tecnologias, formas de facilitar o processo de compra, o processo de entrega, processo cada vez mais automatizado, processo que tem muitas benesses. Cinco, todo esse processo de aquisição do varejo, ele tem migrado muito para o digital, o nosso celular tem sido a grande vitrine e também a grande loja virtual para fazer compras no mundo do varejo. Seis, há uma capacidade de entender perfis, de entender necessidades, de entender motivações e fazer promoções, fazer campanhas cada vez mais pontuais, mais especializadas, garantindo uma experiência especializada para cada um dos nossos clientes. E sete, os algoritmos de atendimento, eles têm se humanizado. Eu tenho cada vez mais uma capacidade de conversar com esses algoritmos e ficar uma coisa transparente de quem está lá falando comigo a um humano ou um robô. Então, são todas essas situações, tendências, aplicações de tecnologia que nós estamos vendo no nosso dia a dia. E aí, é claro, pegando alguns exemplos, a gente pode ver, mesmo no mundo físico, tem muito como agregar valor na cadeia digital. Eu consigo trazer informações em tempo real do que está acontecendo na minha loja, quem entrou, quem está comprando o quê, o que está faltando. Eu posso criar sistemas de atendimento na quiosque, tótens, eu posso ter sistemas de reconhecimento de imagem, visual, para poder acompanhar a movimentação, onde tem mais gente, que precisa de vendedores, o que está saindo mais. E eu posso criar centrais de inteligência por trás, nos bastidores, que alimentam tudo o que está acontecendo em tempo real, fazem previsões, fazem identificações, avaliam tendências. Então, esse mundo do varejo tecnológico está cada vez com mais opções. A gente também pode dizer que esse é um caminho sem volta. O mundo do comércio digital tem crescido muito. O Brasil, esses são dados desse ano, é que o Brasil aparece como um dos países onde tem o maior potencial de crescimento de compras usando plataformas online. O maior potencial de compra de plataformas online. e também já aparece como onde há, o Brasil, 49% das compras que foram feitas nos últimos 12 meses foram pelo menos uma compra online. Porque o porcentagem de pessoas, 49% das pessoas, fizeram pelo menos uma compra online nos últimos 12 meses. O Brasil é um dos índices mais altos do mundo. Estamos aí na nona posição atrás, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, China, Espanha, Itália e vem o Brasil depois na sequência. Então, esse mundo digital se mistura com o mundo físico. Essas novas tecnologias habilitam muitas possibilidades, inteligência artificial em especial. A gente, olhando para tendências, a gente vê que, sim, nós temos um caminho maior no foco de compras, usando canais digitais, usando compras no mundo virtual, no mundo digital. também uma tendência de usar as plataformas de redes sociais para isso. Compras embutidas em plataformas como o Instagram, como o TikTok. Uma experiência expandida que conecta o mundo físico com o mundo digital. A gente acaba usando as informações em tempo real para poder ampliar, aumentar o impacto no meu cliente. lojas cada vez mais tecnológicas, mais inovadoras, provador virtual, sistemas de pagamento agilizados. Então, uma série de novidades nas lojas físicas e um mundo onde há uma preocupação de onde vai as embalagens do lixo que nós estamos produzindo, como eu faço para retornar, para reciclar, para devolver. Então, a economia circular como algo importante. Isso posto, nós vamos ver aqui logo na sequência um conjunto de tecnologias que mostram como você, está todo no varejo, consegue fazer o seu negócio cada vez mais competitivo. Vamos começar aí só as cinco empresas que vão apresentar hoje com a gente. Vai ter o Grupo GBI falando de atendimento de forma eficiente e personalizada. Vai ter a APRE falando de para como conhecer melhor o perfil do seu cliente para tomar melhores decisões em termos de campanha, em termos de vendas, de mudança de produto. A PRECIFICA falando como que eu faço com a parte de preços, margens, olho para a demanda, como que eu faço isso em tempo real ou usando os dados que eu tenho disponíveis. Nós temos aí também a INO falando de prever comportamento da sua cadeia de suprimentos. O que pode acontecer? Onde pode ter desruptura, coisas do tipo. E a TAC falando de como você garante que mundo físico, mundo virtual, em termos de estoque, estejam bem alinhados, que você não seja penalizado por isso, que você não seja... Como o do Alexandre? Para mim também. Del Rey, está mudo. Está mudo, Alexandre. Opa! Ah, voltou. Voltou? Alguma coisa do fone. Boa, voltou. Legal. Falei da... Vocês ouviram a TAC? Ouviram a INO? Parou na TAC, precisa rebobinar aí. Não, falei da TAC, da TAC que vai fazer essa comparação de mundo físico com o mundo digital, para poder avaliar se você está correndo algum risco em termos de informação, uma lacuna, uma desarmonia em termos de informação do mundo físico e do mundo digital. O seu estoque está sempre bem cuidado, bem olhado. Então, essas empresas, TAC, INO, Precifica, Apre, Grupo GBI, vão trazer soluções que já podem trazer impacto no seu negócio e não é para daqui a dois meses, seis meses, essas soluções estão prontas. Já existem e podem trazer impacto imediato. Vocês vão falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, você que não conhecia a nossa associação, a associação tem esse objetivo de trazer mais sobre inteligência artificial, sobre como usar, difundir o uso de inteligência artificial pelas organizações no Brasil. Nós vamos estar em breve lançando esse livro aí, que nós estamos fazendo em parceria com a BDI, com 100 casos de inteligência artificial no Brasil, que conta um pouco de vários tipos de aplicação para você ter insights, ideias para você aplicar na sua organização. e se você quer saber mais sobre essa tecnologia que é tão revolucionária, nós temos muitas coisas legais pela E2AI. Uma delas são os nossos cursos. Hoje, para quem está assistindo aí, para quem está ao vivo com a gente, convido a todos para amanhã começar esse curso muito legal, Fundamentos Tecnológicos de Inteligência Artificial, que são quatro encontros, desconto para quem está aqui na live aqui com a gente, usando esse código Varejo Tech, que está aqui nesse QR Code, que você entra na nossa página de cursos, Varejo Tech, você consegue um baita desconto, 30% de desconto, o preço desse curso, que é R$ 1.396, sai por R$ 977, aqui com essa promoção. O curso tem, vai falar um pouco de RPA, de Robótica de Processão Automation, de visão computacional, de Machine Learning, de processamento de linguagem natural, baita curso legal, que fala dos fundamentos tecnológicos de inteligência artificial. E também, para quem está aqui com a gente e quer entender que é fazer projetos de inteligência artificial, sem ter dor de cabeça, fazer algo positivo para a sociedade, para os negócios, para o planeta, esse outro curso começa em novembro, 21 de novembro, Governança de Projetos de Inteligência Artificial para Líderes Digitais. Esse curso está aí para saindo por R$ 354, reais. Muito legal o desconto para você. Varejo AI é o código para esse aqui. Então, só entrar aqui, Varejo AI. Então, anotado. Espero que vocês que queiram fazer o curso. E se você quiser saber mais sobre associação, quer se associar, quer, como essas empresas que estão aqui associadas, fazer parte desse movimento, contar um pouco do seu negócio, estar em contato com os melhores nomes da área de Inteligência Artificial, seja da parte de Direito Digital, seja da parte tecnológica, vem se associar com a gente. Associações Individuais por R$ 349, ano, ano, de graça, é isso, né? Por ano, associações Startups R$ 2,295, por ano, associação PME R$ 2,995, ano, Divide isso em 12 vezes, você vê, de graça. E associações Corporativas, a partir de R$ 2,995, por ano. Então, uma baita oportunidade para que você aprenda, saiba, conecte-se com a gente, né? A I2AI é o grande porto seguro para você que quer fazer essa jornada, quer implementar a Inteligência Artificial para o seu negócio, quer se desenvolver, quer se transformar, né? Vem com a gente, tá? Agora, sem mais delongas, eu vou chamar as estrelas de hoje, né? Nós vamos ter aqui o Alexandre Hortolão falando de transformação digital inclusiva através de A de atendimento por voz, o nosso Mendel, nosso querido Mendel Machado falando da Inteligência Artificial chegou a estoque fiscal, o nosso querido Rogério Zero falando de machine learning para gestão e previsibilidade de cadeiras e sublimentos, a Ana Gregório direto de Portugal falando de Inteligência Artificial para compreender o perfil do cliente e melhorar a sugestão de ofertas, né? E, por fim, Ricardo Ramos falando de preço margem, demanda, giro de estoque, maximize resultados com Inteligência Artificial. Vamos lá? Então, aqui, termino por aqui, depois eu volto para abrir as salas para vocês entrarem em contato, mas vou passar a palavra para os meus queridos colegas, começando com Alexandre Hortolã. Olá, Alexandre, obrigado. Obrigado pela introdução, pela apresentação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Aproveitando aqui, pessoal que está entrando agora, a gente, eu queria pedir para que todo mundo ficasse com a câmera fechada durante as apresentações das startups. Em breve, a gente vai ter um momento de muita troca, vocês vão poder interagir com todos os palestrantes, tá bom? Obrigada. Obrigado, Andressa. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Alexandre Hortolã, sou o CEO do Grupo GBI, uma multinacional iluso-brasileira. E eu trouxe para mostrar para vocês um case que nós implementamos há cerca de dois anos atrás, com um viés de pensar atendimento a clientes, suportado por inteligência artificial, mas principalmente com uma preocupação muito grande de como é que eu uso uma tecnologia tão disruptiva, tão avançada, também levando em consideração que eu tenho clientes, eu tenho público para ser atendido, que não necessariamente é fluente em tecnologia. Pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade em manusear um smartphone ou navegar por uma aplicação tecnológica. Bom, o case em questão, a gente está falando aqui do segundo maior banco de Portugal, que é a Caixa Geral de Depósitos, um banco com mais de 145 anos de história e que até por todo o tempo, até por toda a história, até por toda a sua característica, ainda tinha uma característica, uma cultura muito tradicional de atender clientes. Então, a gente pode até perceber isso pelos próprios números que estão aqui, 220 agentes de atendimento remoto por telefone e 500 postos de atendimento presenciais em balcão. Acontece que ali, em 2020, com o COVID, não só a Caixa Geral de Depósitos, mas praticamente em todos os lugares do mundo, sofreu com essa crise e chega ao ponto que entra o lockdown. Então, imaginem para uma empresa que tinha o seu modelo de atendimento muito baseado em receber a pessoa presencialmente num balcão e prestar o atendimento necessário, você tendo lockdown, tudo fechado, pessoas deixando de circular, mas não deixando de ter a necessidade de consumir os seus serviços e movimentar os seus recursos. O momento já era de preocupação e pânico geral e você ainda ter uma certa indisponibilidade. Naquele momento o que acabou acontecendo foi naturalmente migra do balcão presencial para o telefone, porém, essa não era uma estrutura que estava preparada para lidar com algo desse tipo. Então, você começa a ter um crescimento absurdo do volume de chamadas telefônicas, não havendo disponibilidade de pessoas, você começa uma avalanche de problemas. Então, você começa a ter tempo de espera aumentando, filas no telefone, tempo médio de atendimento indo lá para cima, quer dizer, você começa a construir um cenário de caos ali dentro. Nesse momento eles começam a buscar uma alternativa rápida para lidar com essa situação. Nesse ponto eles nos procuraram, nós fomos uma empresa que tem uma especialidade bastante grande com atendimento automatizado e quando a gente viu o cenário a gente começou a eleger alguns parâmetros para identificar qual a melhor alternativa para resolver aquilo. Então, o primeiro parâmetro, nós entendíamos que era necessário que houvesse uma interface por voz. Por quê? Eu não tenho que treinar pessoas para falar, as pessoas falam naturalmente. Então, eu não tinha que me preocupar com, a pessoa vai entrar, vai navegar num aplicativo, vai clicar no botão, não, ela vai falar. Esse era o primeiro requisito que a gente então considerou. Essa tecnologia precisava ter a capacidade de então interagir por voz e resolver o problema daquela pessoa. Não bastava simplesmente identificar o problema e passar para alguém, porque eu não tinha esse alguém para passar, eu não tinha uma fila de atendentes aguardando para receber essa chamada e tratar o assunto. Então, eu precisava de uma tecnologia que tivesse a capacidade de autoatender esse cliente. Eu precisava de escalabilidade, porque eu não sabia se isso ainda cresceria, se essa demanda seria maior ou se reduziria em algum tempo. Então, nós precisávamos de flexibilidade em relação a crescer e reduzir a escala de disponibilidade de atendimento. E, obviamente, a gente não podia abrir mão de segurança sobre a informação, a gente tinha que ter todo esse ambiente muito protegido. Pensando em tudo isso, a decisão que o Grupo GBI tomou foi por uma tecnologia desenvolvida por uma empresa grega chamada Humilia. Essa tecnologia, a gente já trabalha com ela há algum tempo, mas, por exemplo, a partir desse ano, tanto o Gartner quanto o IDC reconhecem essa tecnologia como líder no quadrante mágico para plataformas de conversação por linguagem natural. Então, juntamos todas aquelas características e a gente falou Humilia é a solução necessária para resolver um problema como esse da Caixa Geral de Depósitos. Uma coisa que a gente ouve com frequência é assim, uma IA, ela aprende de fato sozinha ou eu tenho que ter equipes, eu tenho que ter pessoas atrás dela incluindo coisas empurrando para que essa tecnologia funcione. No caso do Humilia, aqui tem uma curiosidade que acho que vale ressaltar, ela se comporta exatamente como uma criança aprendendo. Então, eu conecto o servidor do Humilia num contact center e deixo a Humilia ouvindo as chamadas telefônicas. Então, eu tenho um cliente fazendo uma pergunta, um atendente respondendo e essa interação entre os dois grupos faz com que essa inteligência artificial de fato aprenda observando as pessoas falarem. Isso traz uma vantagem absurda, essa proposta de arquitetura que essa empresa utiliza traz um benefício gigantesco que é ela aprende prestando atenção em como as pessoas interagem. Então, com isso, eu tenho pessoas falam com sotaques diferentes, pessoas usam gírias, pessoas erram quando falam, pessoas têm vícios de linguagem, pessoas se referem aos termos, cada uma de uma forma diferente. Algumas pessoas são extremamente objetivas, vão direto ao ponto, outras são prolixas, elas contam histórias para chegar e descrever a necessidade dela. A vantagem é que como essa inteligência artificial ela aprende observando as pessoas, ela incorpora dentro do seu do seu aprendizado, da sua base de conhecimento, ela incorpora todas essas características. E, assim, já existem vários estudos que divulgam isso no mercado, que, assim, o volume de informações produzidas cresce numa velocidade exponencial muito absurda. Então, a gente tem que tirar vantagem de todo esse volume de informação que é produzida. e machine learning é um excelente jeito de se fazer isso. Quando você pensa nesse caso que o que era que, o que que nós, independente de todos os objetivos que a gente tinha que resolver de negócio, dos problemas que a gente tinha que resolver, nós também queríamos produzir uma experiência para esse cliente. Não é porque nós estamos ali num momento de caos resolvendo um assunto que eu não quero fazer também uma coisa que seja bacana e seja bem recebida pelas pessoas. Então, a proposta de experiência que a gente produziu aqui para os clientes da Caixa Geral de Depósitos era uma coisa realmente muito parecida com interação entre humanos. Quando você liga hoje para a Caixa Geral de Depósitos, você é recebido por uma voz que te atende ao invés de você entrar numa URA que te põe lá opção 1 para isso, opção 2 para aquilo, você é atendido por uma frase olá, você ligou para a Caixa Geral de Depósitos, como eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você hoje, do que você está precisando, quer dizer, ele manda, o robô, ele manda uma pergunta que é totalmente aberta, a pessoa começa então a explicar o que ela precisa. Aqui tem um ponto interessante, quando você compara com URAs tradicionais, que muitas vezes, quando a gente vai ouvindo as opções, eu nem sempre tenho certeza de qual é a melhor opção para resolver o problema que eu tenho, até porque eu conheço o meu problema, mas não conheço o processo da empresa que resolve o meu problema. quando eu dou a liberdade da pessoa explicar o que ela precisa, ela então conta do jeito que ela quer contar, numa linguagem livre, não estruturada, a inteligência artificial consegue compreender isso e ela conduz, ela pilota toda essa interação com o objetivo de no final entregar para a pessoa o serviço que resolve o problema dela. então eu tenho o objetivo de encerrar um atendimento com alto serviço. A conclusão é que resolva o problema desse cliente. Esse é um assistente virtual que já está em produção, ele já roda, já atende cliente há um ano e dez meses, então desde janeiro de 2021 esse ambiente está em produção. e aqui a gente já queria mostrar algumas conquistas que a gente já teve. A primeira delas é que esse foi um projeto feito totalmente em tempo recorde, então em três meses e meio, em três meses e meio a gente teve toda a camada de aprendizagem da tecnologia e sempre levando em consideração todos os padrões de segurança, lei de proteção de dados, escalabilidade, a gente está usando a cloud da Microsoft, então outra coisa bem legal. E para minha surpresa, hoje pela manhã quando eu abro o meu LinkedIn, eu vejo esse quadro da direita aonde a gente descobre que o assistente virtual da Caixa Geral de Depósitos está eleito como finalista do prêmio de tecnologia na área de banco na categoria de melhor uso de inteligência artificial para assistentes inteligentes. isso para a gente é bem bacana. Por enquanto é um finalista, mas estamos aqui correndo o bom risco de ganhar esse prêmio. Eu sei que quem vai receber o troféu é a Caixa Geral de Depósitos, mas a gente vai estar ali no bastidor torcendo porque tem um dedinho da gente aí bastante feliz por essa conquista. esperar mais um minutinho para fecharmos, tá? Perfeito. Alguns números só para a gente passar aqui. Hoje nós estamos falando de mais de 4 milhões de ligações por ano, mais de 2 milhões de clientes atendidos, um nível de compreensão do que as pessoas falam na casa de 92%, se pensar em palavras, a gente tem uma taxa de erro abaixo de 4% dessas palavras, redução do tempo médio de atendimento em 50%, mais de 70% dos clientes tem o seu problema resolvido na primeira ligação que ele faz, ele não tem a necessidade de encerrar, voltar e ficar insistindo, então ele, logo de cara, ele consegue. A gente teve um incremento nas avaliações positivas de 14% de clientes satisfeitos com o atendimento disso daqui. Então, esse é o case da Caixa Geral de Depósitos e eu queria só fazer um encerramento aqui dizendo que tecnologias a gente tem várias, mas a gente tem que ser cuidadoso de pensar que nem toda a população está pronta para lidar com tecnologias. Quando o meu xará mostrou agora há pouco algumas estatísticas onde ele coloca, por exemplo, o Brasil com aqueles rates, a gente não pode ignorar que o Brasil tem centro-oeste, nordeste, norte, existem lugares que sequer você tem a facilidade de uma conexão de internet decente. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente precisa tomar bastante cuidado em, sim, vamos buscar soluções high-techs, mas não vamos ignorar que eu costumo brincar, minha mãe tem 80 anos de idade, eu preciso pensar que minha mãe tem que poder usar uma tecnologia como essa. Pois é, inteligência artificial, tecnologia tem que ser usada de uma maneira transparente para todos. Muito obrigado, Alexandre, o Grupo GBI vai estar aí depois, se você gostou da solução do Grupo GBI, depois eles vão estar em uma sala exclusiva para você falar mais com o Alexandre, falar mais sobre esse tema, um tema tão bacana que é sobre atendimento. Agora vamos para o próximo, o próximo da nossa lista aqui, chamar aqui ele, o Mendel Macedo para falar um pouco sobre a inteligência artificial chegou ao estoque fiscal. Vamos lá, Mendel, você tem 10 minutinhos do estágio, o palco é seu. Tá bom, muito obrigado, pessoal, é uma satisfação muito enorme estar aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, me avisem aí se vocês estão vendo. A gente está vendo o modo apresentação, tem que compartilhar o outro monitor, acho. Eu não sei fazer isso, espera aí. Eu não sei nem parar de compartilhar a tela, galera, espera aí. Bom, eu não sei como fazer isso, eu vou ter que rodar ela assim mesmo. Segue assim, dá para ver para isso. Tudo bem, tudo bem. Tá bom, boa tarde, pessoal, meu nome é Mendel, eu sou CEO da TAC, é uma empresa de tecnologia de otimização fiscal voltada exclusivamente para o setor de atacado e varejo, tá bom? A nossa ferramenta, ela ao longo do período, né, que eu vou passando aqui para apresentar para vocês, ela não é, por mais que ela seja uma startup, a atuação dela em específico, em decorrência de todo o nosso know-how que eu tenho, por exemplo, como advogado nessa área há 15 anos, o meu sócio, que é o Odair, ele atua nessa área há 19 anos e há cinco anos atrás que a gente veio desenvolver essa ferramenta e a gente colocou ela no mercado esse ano, em janeiro desse ano e a gente tem tido bons resultados, porque, de fato, nós somos uma IA voltada exclusivamente para as questões fiscais cotidianas e pretéritas das empresas e futuras também, tá? Então, aqui a gente elenca um pouco sobre a nossa atuação, em que pese a gente ter 19 anos, a gente tem know-how de 19 anos de desenvolvimento, é uma IA pensada exclusivamente para desburocratizar o setor fiscal e tributário, ela serve para trazer otimização e desvinculação do trabalho manual, ela é voltada para o setor de atacado e varejo, ela é atualizada constantemente com novos comandos, é uma tecnologia própria nossa, não é uma tecnologia terceirizada nem nada disso, nós somos os verdadeiros players dessa IA, onde atualmente ela está em processo de learning machine, a gente está subindo ela para deep learning, que é uma atuação porque a gente já está chegando nos dados que a gente gostaria de ter, no fomento de dados o suficiente para alavancar essa nossa IA para deep learning, e é uma IA, galera, voltada mais exclusivamente para o setor fiscal, como que ela atua? ela tem hoje a capacidade de puxar todas as obrigações acessórias e todos os documentos fiscais daquelas empresas, e hoje, salvo o melhor juízo, em decorrência de tudo que eu estou vendo no mercado, nós somos hoje atualmente a primeira empresa do Brasil que tem a capacidade de puxar NFCE, que é o cupom fiscal eletrônico de saída, em todos os 27 estados, sem qualquer interferência humana, porque a gente tem a capacidade de fazer a extração diante dos órgãos oficiais do governo, e a gente consegue fazer esse confronto de informações com tudo aquilo que foi declarado pela empresa nos últimos anos, e essa nossa análise, ela é muito voltada para o setor de atacado e varejo, porque a gente tem a capacidade de fazer análise de forma pormenorizada, a gente consegue fazer a identificação de item a item, tanto de cupom fiscal de saída, quanto de XML, e fazer o confronto de informações. Não é à toa que desde o início desse ano que a gente está atuando até agora, a gente já está com mais de 40 empresas atendidas, mais de 40 atestados de capacidade técnica, e no nosso portfólio hoje a gente já está com grandes empresas do setor, como Tambasa, Camil, Big Box, Trademark, e a gente vem fazendo um trabalho de excelência, e o que nos respalda a isso são os atestados de capacidade técnica, porque a gente consegue trazer velocidade, automação e precisão. E as empresas vão percebendo que com o tempo de atuação da TAC, a redução de custos é absurda, porque hoje o nosso sistema não é um sistema que precisa ser implantado dentro da empresa ou sobrecarregar os servidores internos da empresa. Não. Hoje o nosso sistema, a nossa IA, funciona toda via web, hoje a gente está contemplado na nuvem AWS, na Amazon, e hoje a gente, com essa capacidade, a gente consegue trazer celeridade, e também a gente desenvolveu um aplicativo via celular, que ele espelha todas as obrigações extraídas e confrontadas pela nossa IA, e isso faz com que o setor fiscal da empresa ou o controller da empresa e até mesmo o CEO da empresa tenha a capacidade de acompanhar aquelas declarações fiscais, cotidianas, pretéritas e futuras da empresa. hoje a gente desenvolveu um aplicativo via celular que os empresários, a galera da contabilidade, fiscal, pode estar na China, que pelo celular ele consegue acompanhar em tempo real tudo aquilo que a IA está identificando, tá bom? A nossa IA hoje, ela não só confronta as informações, mas ela corrige os possíveis equívocos desacobertados dos últimos anos, e ela tem a capacidade de parametrizar o sistema, confrontar com as informações do RP interno da empresa e trazer cada vez mais precisão entre a turma do RP e aquilo que é declarado a âmbito fiscal. E eu ressalto isso porque normalmente o que a gente encontra no mercado é quase 100% das empresas do setor de atacada e varejo, as informações que são declaradas ao fisco não são exatamente as informações que estão no RP. E isso acaba gerando passivos para a empresa que ela acaba tendo uma surpresa só no momento que chegam essas autuações. Por isso que a gente brinca aqui que nós somos os olhos do fisco versão 5.0, que nada mais é do que nós temos a capacidade de verificar em um tempo muito mais célebre e rápido aquelas empresas, mas o nosso olhar é o olhar do fisco. Seria como o fisco estaria olhando para aquela empresa naquele atual cenário, naquela atual conjuntura da empresa. E a gente tem a capacidade de fazer todo esse trabalho preventivo para que as empresas não possam vir tomar uma autuação. Aqui a gente fala que nosso objetivo, as maiores problemáticas, o que a gente tem se tornado líder de mercado é voltado exclusivamente para o estoque fiscal, porque o que na nossa ferramenta, o que tem atraído muito essas empresas desse setor é o nível de precisão e velocidade que a gente consegue trazer em tempo real do estoque fiscal. hoje a nossa IA não só confronta o período pretérito, mas ela consegue acompanhar em tempo real todas as declarações que são transmitidas mês a mês ou na semana ou no próprio dia. Ela já consegue extrair a documentação, fazer o confronto de informações e identificar de forma pormenorizada, lastreando a justificativa daquele passivo e entregar para a empresa. Por isso que a gente tem se tornado líder em relação a essa problemática que as empresas enfrentam em relação a estoque fiscal, mas também o setor de atacado e varejo enfrenta problemas como a quantidade e variedade de fornecedores, a volumetria e armazenamento de dados, porque a gente percebeu que é um setor extremamente carente em tecnologias fiscais eficientes. Infelizmente, o que a gente busca e o que a gente vê muito no mercado, o que eu vejo há anos, são ferramentas que se dizem IA, mas não são IAs, na verdade, elas são softwares mesmo que não são desenvolvidos a um ponto de ter uma aferição ou uma inteligência artificial e acaba que a preocupação e a reclamação se torna reiterada desse setor, em especial do setor fiscal e de tecnologia, de não encontrar tecnologias eficientes que auxiliem aquela turma que é chão de fábrica, que sofre o dia a dia, que é o operacional e que tenta utilizar-se de ferramentas, mas essas ferramentas necessitam muito da interação humana. Então, a gente veio trazer essa experiência e essa tecnologia disruptiva que hoje a interação humana é muito pequena, na verdade, ela quase não existe. Na verdade, a gente tem um acesso à plataforma onde as empresas próprias cadastram a sua documentação, o seu próprio certificado, na verdade, nem tem documentação e com o próprio certificado, a empresa em si consegue ser a precursora na demanda. O que eu quero dizer é o seguinte, a equipe do fiscal, a equipe da TI, a equipe dos controles, eles serão os protagonistas dessa história, porque eles terão a capacidade por uma mera registro no certificado digital onde nós não temos acesso, que a gente está todo registrado pela LGPD também, a gente faz todos esses parâmetros para proteger todos os dados, a empresa em si consegue detectar em tempo real tudo aquilo que a nossa IA vai detectar de passivo, de problemática, de oportunidade, de retificação, daquilo que poderia ser melhorado e o protagonista da história que são a equipe interna da empresa é que tomará a decisão daquilo que deve fazer ou não, tá? E por conta dessa situação é que a gente desenvolveu. Aí outras problemáticas que tem que são as obrigações acessórias serem cumpridas, porque dada a volumetria de dados, a complexidade aumenta muito, a utilização adequada de CFOP em NCM e unidade de medida dos produtos, a questão do fluxo de caixa do nosso setor, ela tem uma margem de lucro muito apertada, então qualquer decisão e qualquer atitude desse setor impacta de forma veemente no fluxo de caixa, por isso que tem que ser algo com muita precisão e com muita segurança jurídica, até mesmo a problemática enfrentada por esse setor é a implementação de créditos tributários, que eu detecto muito isso, tanto a âmbito administrativo quanto a âmbito judicial, a grande complexidade desse setor na implementação de possíveis oportunidades tributárias é por conta, novamente, da volumetria de dados que envolve esse setor, porque dada a volumetria de dados, muitas vezes eles não conseguem dar vazão nos créditos, porque a volumetria é muito alta, a precisão precisa ser muito alta, porque hoje a Receita Federal já tem IA embutida nela, então é necessário um trabalho muito árduo e assíduo e manual para se chegar em números precisos, e por meio da IA, isso tudo se supera em questões de horas, se não em minutos, tá? Um minutinho, viu, Mendeu, para a gente terminar. Exato. Vou contar um case real que aconteceu, que é a Max Supermercados, que nos autorizou a mencionar sobre esse tema, foi um caso de auditoria, eles sofreram uma auditoria em valores milionários em decorrência de equívocos do estoque fiscal dos últimos cinco anos, eles sofreram uma multa sobre o valor da mercadoria supostamente desacobertada e ainda abriu uma problemática criminal, que é um processo criminal tributário em decorrência de uma possível sonegação. Essa situação veio até nós, esses supermercados só tinham prazo de dez dias para análises, para falar de cinco anos retroativos do estoque fiscal, você imagina, uma volumetria de dados absurda, de milhões de cupons, onde eles tinham que defender uma auditoria em apenas dez dias. Não conseguiram encontrar no mercado algo que trouxesse, ou um profissional que trouxesse precisão em tempo hábil, veio até nós essa demanda e a gente conseguiu processar, eu tenho um número aqui, exato, que foram 37.900.000 itens processados e 2.460.000.000 de documentos processados para se tornar uma precisão e a gente conseguiu simplesmente anular o alto de infração, demonstrando que não havia nenhuma tentativa de ilícito ou conduta de sonegar tributos, mas na verdade eram meros equívocos contábeis ao decorrer dos processos. Era um case que eu queria contar, isso aqui é só explicando o cenário do ataque, o cenário sem ataque, que é sobre essa precisão e esse alívio, porque isso auxilia na redução de passivo, aumento de fluxo de caixa e tranquilidade para as empresas e aqui as motivações dos erros do estoque fiscais, quais podem ser. Muito bom, muito bom, você vê que tem bastante coisa legal que vocês possam ainda depois, você gostou da solução do ataque? O ataque vai estar na sequência, vamos abrir uma sala para você conversar depois com o Mendo, para quem quiser saber mais sobre a solução do ataque na sequência, mas o nosso período aqui não para, nós temos mais gente trazendo novas tecnologias, agora nós vamos pedir aqui para que ele, Rogério Zero, venha falar um pouco mais sobre machine learning para gestão e previsibilidade da cadeia de suprimentos. Marinho, você consegue ajudar aqui o Mendo para baixar aqui para interromper o compartilhamento? Aí a gente consegue que o Rogério Zero consiga apresentar. Então, Rogério, está pronto aí, Rogério? Eu estou pronto, mas eu não consigo aqui porque ainda está. A Mari está derrubando aqui, depois vai me colocar como host também, que vai ficar mais fácil para eu poder te ajudar, Mari, também. Vamos lá. Boa. Então, vamos lá. Beleza, então vamos, vou parar aqui. Por favor, Rogério, faça a sua apresentação. Perfeito. Tem dez minutinhos. A partir do momento que verificar se o pessoal está vendo aí a minha apresentação. Estamos. Sim, estamos. Ah, perfeito. Boa tarde, pessoal. meu nome é Rogério Zero, sou CEO da INO. Nosso objetivo é exatamente o que muitas pessoas estão perguntando, né? O que a IA, a Inteligência Artificial, pode fazer para o meu negócio? Então, há quatro anos e meio atrás, a gente viu que a Inteligência Artificial no Brasil era pouco divulgada, enquanto os outros países estavam muito mais avançados, né? E quando o Alexandre falou sobre a parte de varejo, o que me traz mais a Inteligência Artificial podendo ajudar o varejo nesse momento, né? É a parte de supply chain, né? Cadeia de suprimentos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia, tá? Como que o machine learning, né? Essa tecnologia que a gente não conhece, mas como que ela pode nos auxiliar nesse momento tão difícil, né? Então, estamos aqui num processo onde houve muita vulnerabilidade de interrupção devido ao momento que nós estamos passando, né? Então, temos aqui um mercado impactado, né? A gente sentiu na pele aí faltando determinados suprimentos, determinados materiais onde a gente não consegue concluir de repente um produto para fazer uma venda, né? E isso não só aconteceu aqui, mas de forma global. E é isso que eu quis trazer aqui para a gente, né? O efeito que a pandemia trouxe e traz ainda, né? O efeito da guerra também, o que isso impacta na cadeia de suprimentos, né? E a crise mundial também, né? Que impacta também a parte de logística e salários e profissionais da área, tá ok? Então, esses fatores, né? Geraram muito impacto no aumento do preço dos insumos, né? A gente tem casos, por exemplo, de clientes que tiveram que trazer toda a operação dos Estados Unidos para o Brasil, né? Confeccionando aqui as suas roupas ou tênis ou o projeto que eles possuem, né? E fazendo com que isso, que o mercado local melhorasse, né? Porque devido às interrupções, às pautas de atrasos de insumos, né? Paradas em portos, mais especificamente China, Coreia do Sul também tiveram muitos problemas relacionados a isso e propriamente os Estados Unidos também. A inflação salarial, né? Na China houve uma inflação salarial onde o custo profissional, a falta desse profissional também no mercado e o lockdown fizeram com que as coisas, o jogo mudasse, né? Então, as empresas tiveram que ser exatamente uma palavra que eu gosto de muito falar, ser resilientes nesse momento difícil, né? O atraso desses fornecedores, novas tarifas, novos regulamentos comerciais, todos afetaram ali a própria cadeia de suprimentos, né? E como garantir isso, né? Diante de todos esses fatores, né? E minimizar aí o risco dessas interrupções e desperdícios também, né? A gente vai falar, outros palestrantes também vão falar sobre estoque, né? Não só a compra, mas também o estoque, né? A falta dele ou o excesso dele também faz com que a empresa perca dinheiro, né? Nisso. E aí, pensando no varejo, o varejo não só como outros mercados que são influenciados a partir dessa situação precisam repensar e inovar. E foi isso que aconteceu no mundo inteiro, tá? E aqui a gente precisa se preparar com tecnologia, com inovação, novas formas, novos fornecedores, né? Para que a gente seja competitivo para o dia de amanhã, né? Então, como que o machine learning ela pode nos ajudar nesse processo, né? O que que é o machine learning, né? O que que essa tecnologia pode nos auxiliar? Bom, machine learning ela basicamente ela é são cálculos matemáticos estatísticos, tá? Onde ele pega uma base de dados, né? Históricos, né? E você através desses algoritmos você pode fazer uma série de coisas, né? Isso é mundialmente comprovado, né? Isso a gente consegue até fazer predições, né? De informação, né? Só para vocês terem uma noção do mercado de varejo 70% do mercado trabalha com Excel, né? Isso é uma coisa que a gente tem que mudar essa mentalidade a gente tem que começar a formar um data lake tratar os dados para ser algo competitivo em relação ao seu concorrente, né? E através dessa construção de dados histórico que é tão importante gerar talvez informações que ainda a empresa não tem, né? E aí com o machine learning você consegue aí fazer uma série de atividades como detecção de anomalias previsão de demanda previsão de entrega a gente tem até no nosso dia a dia a gente acha que inteligência artificial é muito difícil mas a gente é difícil para quem gera esse produto, né? Para o cliente é muito fácil, né? É muito fácil a gente pegar o Waze colocar ali nossas informações e de repente a gente está no lugar que a gente quer no tempo que foi determinado no melhor trânsito ou fazendo por vias da forma que você quiser consultando aí 3 milhões de informações em um só segundo isso a máquina ela consegue fazer coisa que o Excel e a gente não consegue fazer e é isso que a gente está trazendo aqui para vocês o machine learning, né? Então a gente consegue fazer um acompanhamento em tempo real dos pacotes consegue reduzir o trabalho manual agendamento de manutenção detecção de problemas e aí vai cada empresa tem uma necessidade cada uma empresa tem o seu ponto a melhorar obviamente isso não é do dia para a noite mas sim é uma consciência de que você tem que se adequar à nova realidade chegando aqui como o Alexandre falou 5G entrando aí as coisas vão mudar muito para a gente em termos tecnológicos e a gente tem que estar preparado perfeito? A gente trouxe um case onde esse case também vai estar nesse 100 cases de inteligência artificial e a gente está muito orgulhoso por isso a gente fez um trabalho para o Burger King utilizando machine learning utilizando várias tecnologias para entregar uma solução para eles onde a gente teve uma taxa de assertividade de 98% e a gente tocou em diversos fatores dentro desse funcionamento que é o varejo fast food então com isso a gente conseguiu trazer a parte de detecção de anomalias previsão de demanda otimização de custos e tomada de decisão inteligente baseado em informações em tempo real que está na mão de cada um dos gestores então esse é um case que a gente tem muito orgulho de compartilhar com vocês e é apenas a ponta do iceberg a gente pode estamos fazendo um trabalho também para a parte de indústrias que mais para frente vai se concretizar isso está na fase de teste e é bom salientar que assim as empresas estão se adequando a essa nova tecnologia e quando você coloca ela muitas coisas acontecem ou acontecem dentro da empresa finalizando aqui a Inol tem a experiência e o conhecimento que você precisa para fazer essa parte de transformação digital com isso a gente foi nos capacitar na Universidade de Chicago a gente foi certificado um curso baseado em machine learning para trazer novidades para trazer experiências do que as empresas as big techs estão fazendo lá fora e a gente gostou muito desse projeto que foi feito com a Universidade de Chicago um minutinho Rogério para a gente terminar aqui tá bom? ok apoiamos o Instituto da VINTE que são eles fazem a formação de profissionais para o mercado do futuro mercado de trabalho pessoas que não conhecem o que é ciência de dados como que isso pode começar como que isso pode agregar na sua carreira então nós estamos envolvidos também com eles e eu falo que sempre assim grandes resultados e conquistas apenas poderão ser alcançadas com dados informação envolvimento da equipe sem a equipe a gente não é nada e o foco em melhoria contínua então nós somos a INO e estamos à disposição muito bom gostou aí da INO depois vai ter uma sala específica para você conversar mais com o Rogério o pessoal da INO que está trazendo todas essas novidades agora vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com a nossa quarta solução do dia vou chamar ela Ana Laura Gregório para falar um pouco mais de inteligência artificial para compreender o perfil do cliente e melhorar a sugestão de ofertas Ana é com você Oi olá gente tudo bem obrigada deixa eu dividir minha tela aqui que eu geralmente tenho problemas técnicos me avisem por favor quando vocês estiverem vendo ok vou deixar aqui estou conseguindo ver? está perfeito está perfeito bom primeiro de tudo obrigada pela oportunidade de pelo convite e pela oportunidade de falar aqui a gente está super animado para contar um pouquinho de um case que a gente está testando com o retail nós somos a empresa nós somos startup nós temos somos globais trabalhamos remotamente temos se não me engano são oito países pessoas diferentes falamos diversas línguas é uma empresa divertida de trabalhar eu faço a parte de bisdev e de parcerias o case que a gente trouxe hoje é para falar como é que a gente conseguiu trazer inteligência e informação para melhorar as ofertas e melhorar o quanto das ofertas eram aceitas pelos clientes é um retail muito grande aqui da Europa e a gente começou com algumas algumas desculpe inicialmente a gente começou estudando os dados deles como é que a gente consegue entender como é que a gente conversa tanto com o pessoal tech como é que a gente começa com o pessoal de business como é que a gente entende e aprofunda as discussões porque a gente sabe que tem um gap muito grande entre o tech e o business às vezes então nós fazemos trabalhamos uma plataforma que consegue que faz com que o business e o tech conversem a gente conseguiu trazer os insights e as grandes dúvidas do business para dentro do machine learning digamos em si da inteligência artificial eles já tinham um modelo de clusterização de next best software e nós começamos então nosso desafio era como melhorar isso como melhorar fazer com que as pessoas aceitassem e usassem mais as ofertas é o redeem rate que eles chamam além disso a gente também começou a fazer dessas perguntas a gente começou a entrar nos dados e entender que cada perfil além dos perfis que eles já tinham a gente poderia aprofundar e entender um pouquinho mais e melhorar cada vez mais as ofertas em duas semanas que a gente teve os dados a gente conseguiu melhorar o redemption race que chama aceitação das ofertas em mais de 20% isso significa uma receita incrível um aumento na receita muito grande imagina que você tem aí 5% você chega aí no 7,5 8% se eu fiz a conta correta ou 6% mas é bastante na primeira parte como eu falei a gente tinha a gente descobriu que os clientes com o app com o aplicativo da empresa tinham um tipo de perfil completamente diferente de quem o SMS então a gente entendeu que tinha idade que tinha um aplicativo que usava o canal que utilizava então fazia muita diferença além disso a gente também começou a olhar nos dados demográficos que é a parte de lifestyle que eles chamam então você tem o pessoal mais novo que já é mais tech save você tem o pessoal mais adulto digamos que não está muito acostumado que não usa aplicativo não baixa aplicativo então prefere alguma coisa mais num cupom no caixa ou receber um e-mail ou um SMS é um pouco diferente e além de tudo a gente também percebeu que o tempo de compras ou seja a recompra quantas vezes a pessoa iria na loja ou iria nos canais fariam todas as diferenças depois disso quando a gente começou a olhar no modelo que eles tinham eles não levavam em consideração tudo isso então nós criamos um outro modelo que é completamente ligado ou seja em um lado a gente conseguiu entender o estilo deles quais são os canais e a gente começou a criar next best offers ou seja quais são as ofertas mais adequadas para cada um deles vou contar um pouquinho aqui como é que a gente funciona quando eu falo olha nós vamos fazer um deep dive nos dados estou tentando explicar um pouquinho da nossa tecnologia quando a gente a gente usa Graph Neural Networks o que significa isso nós colocamos todos os dados disponíveis de quantos datasets forem a gente faz um link entre todos esses dados e a gente plota de uma maneira bem simples para todo mundo entender cada pontinho desses é um cliente ou uma linha de um Excel ou um dado que você pode olhar pode ser de uma oferta pode ser de um cliente pode ser de uma transação pode ser de supply pode ser de churn pode ser o que for nesse caso especificamente eu estou mostrando mais ou menos os clientes como é que ele se comporta vocês estão vendo que tem várias cores diferentes aqui o que ele está mostrando cada cor é um perfil diferente imagina que eles estavam aí com cinco seis lifestyles diferentes aqui a gente já está trazendo um monte e quanto eles são similares e quanto eles são diferentes aqui a gente descobriu diversos novos além de tudo quando a gente olha para canais aqui eu estou mostrando que eu tenho aqui um meio que usa os dois canais diferentes e o que que eles são esse meio que está selecionado aqui eu estou mostrando automaticamente porque que eles são tão diferentes do resto da população quando eu falo quando eu seleciono os dados quando a gente começa a falar como é que eu consigo chegar nessas informações o que que a gente faz a gente tem um negócio que chama spaces spaces nada mais é do que uma ferramenta que você vai no gráfico você seleciona algum quando você começa a olhar os clusters você começa a entrar e fazer um zoom uma lupa no que que esses dados significam a partir daí você consegue faz sentido criar uma nova feature o que que é uma feature gente só para voltar e garantir que todo mundo entende um modelo de machine learning ele nada mais é do que uma equação que tem várias variáveis n variáveis uma feature nada mais é do que uma variável dentro dessa equação quando eu crio na nossa ferramenta quando você você clota os dados e você cria um space que é uma fatia de dados digamos o que que a gente consegue fazer automaticamente eu consigo mensurar se essa se essa esse espaço de dados se ele for transformado numa nova variável se ele vai impactar na performance do meu modelo então eu vou trazer toda a inteligência imagina que o o pessoal de business fala ah mas e se eu for olhar lojas da região X com os clientes da idade tal que queiram produtos desse estilo eu consigo selecionar isso e avaliar automaticamente o quanto que essa população é diferente da população real e dizer pra vocês o quanto que isso impactaria no meu modelo automaticamente a gente já treina e já diz olha se você criar essa feature nova ou adicionar essa variável já melhora aqui eu trouxe um pouquinho pra vocês outro ponto que a gente fez eu imagino que a gente começou a entender ali olha a gente viu os canais a gente viu o estilo diferente a gente abriu em dois modelos mas o que que a gente também mostra a gente quando a gente conversa com o business eu consigo falar pra eles falar olha no seu primeiro modelo as coisas que mais impactam ou seja as variáveis mais importantes da equação estão ligadas a renda o canal o estilo de vida e também o demográfico ou seja o modelo quando você faz uma oferta ele leva em consideração muito isso tá além de tudo no segundo modelo o que que a gente entrou pra ligar os dois pra entender um pouquinho mais na parte de engagement ou seja quando eu falo de canais como que é o engagement como que as pessoas fazem recompra o que que eles compram quantas vezes eles compram quais são os interesses que essas pessoas têm então a gente criou esses dois modelos em paralelo pra conseguir fazer uma oferta melhor e isso sempre conversando com o business olha o business tá fazendo sentido vocês tem mais alguns insights vocês tem mais algumas perguntas pra fazer depois que a gente fez isso e criou esses dois modelos o que que a gente fez a gente olha vamos olhar todos os dados de uma maneira diferente em 3D e eu já passei do tempo Alexandre desculpa tem mais um minutinho tem mais um minutinho desculpa eu tô aqui falando aqui o que que é uma ferramenta aqui eu consigo mostrar pra vocês um lookalike imagina como se eu fosse olha se eu pegar um cliente aqui eu vou mostrar todos os clientes que tem um perfil similar a ele se eu pegar uma oferta eu vou mostrar uma oferta quais são as ofertas similares eu também posso mostrar quais são os clientes que mais tem tendência de comprar essa oferta tá é uma maneira simples eu adoraria mostrar pra vocês então se vocês puderem entrar na sala depois eu vou abrir mostrar um case pra vocês abro a ferramenta e mostro que eu acho que fica muito mais vivo outra coisa que a gente fez então eu consigo ligar e acho que o mais importante pra falar é que a gente trabalha com qualquer tipo de modelo a gente não importa a gente se liga em dados então você tem um modelo que adiciona dado a gente consegue adicionar dados você quer fazer data modernization você quer usar dados de Open Finance dados de terceiros a gente consegue é uma ferramenta que junta tudo e consegue conversar com todo mundo vai estar a solução da APRI aí eu recomendo que a APRI que você entre então lá bate um papo com a Ana a Ana vai estar numa da sala vai da APRI e aí você pode saber mais sobre os modelos que dá pra fazer com as ferramentas ferramenta muito legal vamos caminhando para a nossa última apresentação do dia e depois vamos abrir para os negócios para vocês conversarem tirarem dúvidas ver se você tem algo que te interessa nessas empresas muitas empresas muito legais a última empresa para se apresentar aqui é a Precifica o Ricardo Ramos vai falar um pouquinho sobre preço margem demanda giro de estoque maximize resultados com inteligência artificial Ricardo vou deixar aqui na sua mão essa apresentação fique à vontade obrigado boa tarde a todos minha apresentação já aparece bom eu sou o Ricardo sou o CEO sou fundador da Precifica que é uma empresa especializada em resolver os desafios de uma jornada de pricing tá bom desafios como por exemplo aqui a gente tem uma área digamos uma área comercial com o desafio de decidir qual é o preço correto de formar as suas tabelas de preço depois a gente tem uma área geralmente uma área de marketing que tá muito preocupada em utilizar esse preço que foi definido digamos pela área comercial e atrair demanda ativar campanhas trabalhar as promoções e aí geralmente essa geração de demanda ela esbarra em ruptura você tem um cara de supply que tá observando ali os níveis de estoque e aí você gera ruptura ou você encalha estoque esse é um desafio da área de supply e na ponta você tem geralmente a área financeira que tá olhando pra margem pra rentabilidade então na verdade o desafio que a gente enxerga dentro do varejo e também hoje indústrias que estão indo vender direto ao consumidor é equalizar esses esses resultados que hoje estão dentro de caixas separadas dentro de engrenagens separadas então na Precifica a gente atua com entrega de dados de mercado e com a automação dos preços pra equalizar estes resultados de todas as áreas a gente traz uma visão então holística eu vou mostrar pra vocês agora alguns resultados e vou explicando como a gente entrega esses resultados usando machine learning aqui a gente tem um teste a B feito recentemente agora acho que há dois meses com uma empresa do setor de moda a gente decidiu fazer um teste com eles e comprovar os resultados nós trabalhamos numa categoria específica de produtos e dentro dessa categoria nós criamos dois grupos de produtos um grupo chamado controle onde o cliente continuaria fazendo a sua gestão como sempre manualmente etc e a outra parte dessa categoria nós passamos a gerenciar com a nossa solução usando inteligência artificial é a linha verde chamada teste e aqui a gente pode ver na linha do tempo alguns indicadores alguns resultados o resultado aqui da tecnologia aplicada então aqui a gente tem o comparativo do resultado linha vermelha o cliente operando manualmente os preços as promoções e a linha verde a inteligência artificial decidindo os preços então aqui é faturamento aqui do lado direito é a quantidade a estimativa de dias de estoque então a gente conseguiu trazer um pouco para baixo o giro de estoque desse cliente o volume vendido aqui também crescente comparado ao que o cliente estava fazendo e aqui do lado direito um outro indicador que eu gosto de usar é a margem bruta dividido pelo valor em estoque a gente chama de ROA esse indicador entrando no detalhe como é que a gente consegue entregar esse resultado aqui eu vou dar um exemplo de um produto em específico um SKU um produto esse produto aqui ele ele tinha uma validade aqui 6 do 10 é uma data de validade indicada aqui a gente pode pensar na validade de um alimento de um medicamento e aqui no caso de uma coleção é moda então a coleção ela deveria esgotar o estoque nessa data e o que a gente pode ver nesses dois gráficos que estão disponíveis na nossa plataforma é que a linha cinza indica a cobertura de estoque desse cliente os dias de estoque estimados então ele começou lá em 50 dias e dia após dia ele vai caindo por conta dessa validade essa linha verde é a estimativa real ou seja a gente vai influenciando através de preço mais ou menos venda para equilibrar o estoque quando a gente chega aqui quase no dia 15 de agosto a gente pode ver esse gráfico de baixo um detalhe do que está em cima pouco antes do dia 15 de agosto está mais ou menos aqui a gente sai do modelo de otimização buscando reduzir cobertura de estoque que é um modelo sendo empregado aqui ele cruzou o ideal veio para baixo da cobertura de estoque a gente não quer que esse estoque acabe rápido então a gente vai para o modelo aqui de maximização de faturamento então a tecnologia começa a praticar preços que aumentem o faturamento da empresa e continuando aqui um pouco antes do dia 29 a gente tem um outro modelo que entra em ação automaticamente voltado para maximizar margem então são vários modelos que existem dentro da plataforma e eles vão entrando em ação de forma dinâmica sempre de acordo com os objetivos do nosso cliente e com as restrições que são dadas aprofundando um pouco mais no detalhe esse aqui é um outro exemplo o que a gente se preocupa muito além de gerar resultado é não transformar a tecnologia numa caixa preta então dentro da plataforma caso o nosso cliente queira entender quais são as variáveis que estão sendo usadas no modelo para aquele produto em específico para aquele SKU em específico ou caso ele queira fazer algumas simulações a gente tem esse tipo de interface aqui então nesse exemplo a gente está vendo que para este produto a gente está usando aqui um pouco de sazonalidade então o mês ele influencia o tempo que ele está sendo vendido meses desde quando começou a ser vendido o próprio preço dele a semana do ano preços da concorrência então parte da tecnologia ela é voltada para descobrir quais são as variáveis quais são as chamadas features que explicam o comportamento de demanda de um produto para cada produto isso é feito então as variáveis são definidas e depois elas são trabalhadas um aspecto interessante é que a gente consegue fazer previsões usando elasticidade aqui por exemplo através desse modelo eu vou trazer aqui agora para encerrar dois casos que estão publicados nesse link inclusive no nosso site bem detalhados isso é um é uma empresa que entrou na Black Friday aí no ano passado se eu não me engano se eu não me engano e naturalmente teve crescimento nas vendas e a gente nessa faixa amarela a gente conectou a plataforma buscando manter as vendas pós Black Friday e aí a gente descreve um pouco aqui o ritmo que a gente conseguiu manter de vendas volume médio diário cresceu 27% e nesse outro exemplo a gente vê que geralmente os preços eles têm pouca dinâmica eles são quase que estáticos é o que mostra aqui nessa faixa branca quando a gente não controlava esse produto e assim que a gente passa a controlar o cliente nos dá uma faixa de preço em que a gente pode operar essa faixa cinza são os preços mínimo e máximo e a gente vê a dinâmica de preço modificando aqui na linha do tempo e com isso a gente conseguiu um incremento aqui em 30 dias de 29% no faturamento por fim eu vou mostrar aqui um minuto um vídeo é um time lapse ele mostra na linha do tempo a tecnologia operando tá então aqui a gente tem cada bolinha é um produto a gente tem uma lista de produtos aqui mas nem todos esses produtos tinham vendas todos os dias por isso a gente tem poucas bolinhas aqui os dias estão passando aqui nesse gráfico do lado esquerdo a gente tem o volume médio diário de cada um desses itens então quanto mais pra cima maior o volume médio diário embaixo aqui a gente tem a margem 40% de margem 50% de margem e em fevereiro a gente pluga então e começa a controlar os preços de vários produtos e mais bolinhas apareceram significa que a gente começou a vender produtos que não vendiam esses produtos eles se mantém nesse patamar de margem aqui a gente não tá reduzindo excessivamente o preço e essas bolinhas estão subindo cada bolinha um produto estão subindo significa que a gente tá aumentando a frequência média diária de venda e o tamanho da bolinha é a quantidade acumulada de vendas então o antes o depois o que a gente mostra aqui é que à medida que a tecnologia começa a controlar os preços usando fontes diversas de dados dados de venda dados de estoque dados de concorrência dados de clima a gente começa a tomar decisões bastante precisas e entregar resultados aqui só alguns clientes que trabalham com a gente em algumas das nossas soluções e é isso eu fui super rápido aqui Alexandre obrigado aqui estão meus contatos foi no tempo Ricardo parabéns muito legal gostou da Precifica o Ricardo também vai estar aí numa das salas então vamos entrar na segunda parte da nossa dinâmica vocês viram cinco soluções diferentes para você poder usar no seu negócio no seu varejo para conhecer melhor enfim são essas as cinco soluções nós vamos ter aqui uma opção agora vamos abrir cinco salas diferentes uma sala para o grupo GBI você quer saber mais sobre atender atendimento de forma eficiente personalizada fala com o grupo GBI está lá a sala dele se você gostou da solução do perfil do cliente entender melhor a história daquele cliente daquele conjunto a APRE vai ter a sala da APRE com a Ana você gostou dessa última apresentação do ajustando preços margens com a demanda lá esse trabalho fantástico de olhar para os seus produtos e vender com preço correto margem correta Precifica com o Ricardo Precifica você quer saber mais sobre como usar a Machine Learning para fazer melhor o bom uso da sua cadeira de suprimentos evitar ruptura evitar anomalia I know com o Rogério e você gostou de você quer estar trabalhando com o seu fiscal a distância sem se preocupar com multas seu estoque correto estoque sem lacunas sem problemas TAC Technology que o Mendel vai estar falando lá então são cinco salas vocês vão ter condição de entrar nessas salas como no Zoom tem lá uma opção de salas breakout rooms salas compartilhadas que você pode entrar numa delas nós temos cinco salas você pode entrar em qualquer uma dessas salas em qualquer tempo e sair e entrar numa outra então você quer entrar numa sala quer conhecer duas três cinco soluções entra na primeira lá escolheu uma entra lá conversa com quem está lá quer falar por exemplo bate um papo com a Ana quero falar agora com o Ricardo vá para a sala do Ricardo depois eu gostei então são cinco salas nós vamos ter trinta minutos para você poder entrar em quantas salas quiser e bater o papo com esse pessoal tudo bem? essa é a segunda parte da dinâmica não vai ter um grande final o final é assim terminou gostou fica o tempo que quiser eu a Mari vamos estar aqui no saguão principal se perdeu tem dúvida fala com a gente tá bom? Mari por favor abra-se as salas vamos abrir as salas e a turma aí de cada um dos colegas aí já se conecte nessas salas aí para vocês recepcionarem a Ana o Ricardo o Mendel o meu xará o Alexandre o Rogério vão indo para as salas para vocês poderem recepcionar os colegas tudo bem? muito legal e agora é hora de abrir a câmera abrir microfone vamos conversar tirar dúvidas fazer perguntas qualquer dúvida se alguém não tiver conseguindo entrar em salas fale com a gente aqui também é as salas já estão abertas? ainda não já estão já estão então a gente já indo para lá é pois é estão abertos aí é só quem tiver dificuldade fala aqui com a gente né o Alexandre está na sala 1 a Giovanna e o Mendel na sala 2 o Rogério na sala 3 a Ana na sala 4 e o Rick